Olá, meu nome é Rafael Vasconcelos, vou dar aula de Direito Processual Civil para o curso de Analista, aqui no curso CPIURES. Fique à vontade para tirar suas dúvidas, tem meu Instagram, o endereço é rafaelvasconcelos.com.br. Lá você pode mandar suas dúvidas, ver também comentários que eu faço de provas anteriores, mando também julgamentos, doutrina, então o que você precisar, nosso contato seria pelo Instagram, tá? Estou à sua disposição. Nessa primeira aula, a gente vai abordar o tema da Teoria Geral do Processo na parte de Forma de Pacificação de Conflitos, onde falaremos de autotutela, arbitragem, conciliação e etc. Depois falaremos de ação, jurisdição e processo. Então são temas importantes que vamos tratar agora nessa primeira aula. Sem mais delongas, já vamos aí começando o nosso curso. Então está aqui minha apresentação, né? Aqui no meu endereço, então, arroba rafaelvasconcelos.com.br. Estou à sua disposição. Nosso módulo, então, vai tratar de Forma de Pacificação de Conflitos, Ação, Jurisdição e Processo. Vamos lá. Primeiro ponto nosso, então, entre no tema de Pacificação de Conflitos, a primeira forma que temos é a autotutela. É um tema que costuma cair muito em prova objetiva, tá? Fique esperto com isso. Autotutela seria o quê? O nome já diz. É a tutela, né? A proteção de um direito realizado por quem? Pela própria pessoa. Então, auto quer dizer próprio. É a própria pessoa protegendo seu direito. Em regra, a autotutela é proibida. Ela é vedada. Então, pelo Código Penal, artigo 345, é crime de exercício arbitrário das próprias razões. Não pode ser feita a satisfação de direito pelos meios do próprio credor. É proibido. No entanto, temos algumas exceções e é isso que cai em prova. Primeira exceção é o direito de levantamento de benfeitorias voluptuárias quando isso puder ser feito sem acarretar o detrimento da coisa. Está no artigo 1219 e 1220 do Código Civil. Então, primeira exceção em que se admite autotutela. 1. Direito de levantamento das benfeitorias voluptuárias, tá? Segunda exceção. Direito de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias. Então, se a benfeitoria é voluptuária, o direito é de levantamento. Se a benfeitoria é útil ou necessária, o direito é de reter o bem até que seja realizado o pagamento dessas benfeitorias, para, aí sim, o possuidor do bem perder a sua posse. Mas, um detalhe. Isso, esse direito, esses dois direitos, só podem ser exercidos quando for uma posse de boa-fé, tá? Então, lá no Código Civil, artigos 1219 e 1220, esse direito de levantamento ou retenção só pode ser realizado pelo possuidor de boa-fé. Isso é importante, como eu te falei, cai demais em prova. Uma outra exceção, que também cai muito, tá nos artigos 249 e 251, nos dois, parágrafo único. Que é, na iminência de descumprimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer, o credor poderá contratar um terceiro às custas do devedor. Um exemplo, vai realizar um casamento agora sábado, suponha. Sábado vai ter um casamento. E aí, a empresa de buffet, por exemplo, quem entregar a comida, etc., avisa que não vai poder realizar o fornecimento, não vai poder prestar o serviço. O credor, nesse caso, pode contratar uma outra empresa de buffet, uma outra empresa de alimentação, às custas do devedor. Então, a pessoa vai na loja, contrata, entrega, presta o serviço, paga, e depois vai cobrar isso de quem? Do devedor originário, que descumpriu a obrigação. A doutrina entende que, nesse caso, também seria uma hipótese de autotutela. Então, vamos lá. Direito privado. Não se admite autotutela. É crime. Salvo quando? Três exceções. Direito de retenção, direito de levantamento e o direito de cumprir a obrigação às custas do devedor, contratando um terceiro. Beleza? Isso é importante. Vamos lá, continuando. Quando se tratar de um direito público, é diferente. No direito público, a administração pública tem um dever de autotutela. Então, já é diferente. Ela tem o dever de realizar o comando das suas decisões por si só. O que, inclusive, é um atributo do ato administrativo chamado de autoexecutoriedade. Então, se alguém constrói, por exemplo, numa área irregular, uma área que é proibida, o Estado pode, independentemente de ordem judicial, demolir aquela obra realizada de maneira irregular. Não precisa buscar justiça para isso, porque o próprio Estado, o próprio Poder Executivo, tem o dever de autotutela e de exilar pelo cumprimento das leis quando se tratar do direito público, do Estado. E aí tem três súmulas importantes que eu vejo cair muito em prova. A primeira é a súmula 70 do Supremo, prevendo que é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo de cobrança tributária. O fisco não pode fechar uma empresa para conseguir cobrança de tributo, para obter a cobrança de tributo. Súmula 70 do Supremo. A outra é a súmula 323, prevendo que também é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança tributária. É até possível a apreensão de mercadorias por outra coisa, uma sanção, por exemplo, a pena de perdimento, por exemplo. Agora, não cabe para a cobrança tributária. Se o Estado quer cobrar um tributo, deve fazer o quê? Ajuizar uma ação de execução fiscal. Não pode nem interditar estabelecimento, nem apreender mercadorias para essa finalidade. Isso que é importante. Temos também a súmula 547, prevendo que o fisco também não pode proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfâmicas ou exerce sua atividade profissional. É a mesma lógica. Se o fisco tem o direito, um tributo a ser cobrado, deverá promover uma ação de execução fiscal. Nesse caso, não se admite, nesses casos, a autotutela. Então, isso é um tema importante porque diferencia o primeiro slide é de direito privado e esse aqui, então, é de direito público. Segunda forma de pacificação de conflitos é a autocomposição. Autocomposição, a autoprópria, já falamos disso, composição é acordo. Então, autocomposição seria as próprias partes, com seus próprios meios, chegar a um acordo. Daqui. É uma forma de solucionar o conflito pelo consentimento espontâneo de um dos conflitantes ou dos dois, sacrificando o interesse próprio e no todo em parte em favor do interesse alheio. Então, as duas partes cedem ou uma parte renuncia em favor da outra para conseguir chegar no denominador comum. Isso é a autocomposição. Alguns doutrinadores até incluem a conciliação e a mediação dentro de autocomposição, mas isso tem um entendimento que vale mais para a prova de que a autocomposição seria uma forma à parte. Um detalhe importante também, autocomposição, conciliação e mediação, essas duas aqui realizadas de maneira extrajudicial, são negócios jurídicos regidos pelo direito civil, logo tem natureza contratual. Então, vamos ser até mais amplo, vamos lá. Eu vou até antecipar um pouco mais. Autocomposição, conciliação, mediação e arbitragem são formas de pacificação de conflitos que têm natureza jurídica contratual. É um contrato. Arbitragem é um contrato, conciliação é contrato, mediação também e autocomposição também. Muito importante isso. Já vem cá em prova, tá? Por ser contrato, lembra aí do direito civil, puxa aí. Lá do direito civil, nos contratos, vigora o princípio da intangibilidade dos contratos. O que quer dizer isso? Que os contratos são intangíveis perante terceiros. Um terceiro não pode interferir naquilo que foi contratado pelas partes. Então, não poderia nem mesmo o judiciário. O judiciário não pode entrar no mérito do contrato. Ele pode avaliar a legalidade, mas o mérito não. Então, se fizemos um contrato, eu e você fizemos um contrato, fizemos um acordo, resolvendo o nosso conflito, se aquilo foi injusto para uma das partes, a princípio, a injustiça por si só não é razão para reabrir o que nós contratamos. É claro que pode ter um vício do consentimento. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude. Aí é uma questão relativa à legalidade. Se é um vício de legalidade, o contrato pode ser revisto. Mas se é uma questão relativa ao mérito, ninguém poderá interferir. É o princípio da intangibilidade dos contratos, muito importante no direito civil. E aqui também acaba o que a gente traz para o processo civil. Conciliação e mediação. Qual que é a diferença entre essas duas formas? A conciliação tem um detalhe em que o conciliador é um terceiro imparcial, que ele busca recuperar o diálogo entre as partes. E esse ponto é importante, ele apresenta ideias para resolver o conflito. Então ele tem uma postura não só passiva, ele tem uma postura ativa de recuperar o diálogo entre as partes e sugerir soluções. Ele apresenta ideias. O que vocês acham de resolver esse conflito dessa maneira? Olha, pagar tanto é um valor justo, pagar tanto é um valor injusto. Vamos ceder aqui um pouquinho, ceder de lá e tal. Então ele pode apresentar ideias. Esse é o primeiro ponto que diferencia da mediação. Na mediação também teremos um terceiro imparcial, que favorece e organiza a comunicação. Ponto. O mediador não pode apresentar ideias, sugestões. Não pode. Esse é o papel do conciliador. Certo? Então o critério que diferencia um do outro é o conciliador apresenta soluções. O mediador não apresenta soluções. Essa é a primeira diferença doutrinária. No CPC, lá no artigo 165, ele traz um outro critério de diferença. O critério do CPC não é se ele vai, essa participação. O critério do CPC é de que o conciliador, ele vai agir em conflitos de menor gravidade. Conflitos em que não haja um vínculo anterior entre as partes. E o mediador atinge, vai atuar em conflitos de maior gravidade, em que há um conflito maior entre as partes e havia anteriormente uma ligação entre elas. Então, por exemplo, o conflito de família, quem resolve? É o conciliador ou mediador? É o mediador. Porque as partes têm um vínculo emocional anterior. E uma partida de carro? Aí é o conciliador. Por quê? Porque na conciliação não há esse vínculo anterior entre as partes. Essa carga emocional entre as partes. Beleza? Então, seria o critério do CPC para poder diferenciar. A arbitragem tem a mesma ideia de ser um terceiro que vai resolver o conflito, mas tem uma peculiaridade. Esse terceiro, por decorrência do contrato firmado entre as partes, ele teve outorgado a si, pelas partes, o poder de impor a solução do conflito. Então, o árbitro impõe a solução do conflito. Ele decide, assim como o juiz. O árbitro, na lei da arbitragem, diz isso, lei 9.307, que o árbitro é o juiz do caso. Embora seja alguém extrajudicial, ele vai ter o poder de impor a solução do conflito. E nisso, de certa forma, se equipara a um juiz. Para ser árbitro, não precisa nem ser formado em direito. Qualquer pessoa pode ser árbitro. Os requisitos são que ele seja maior e capaz. Só isso. E recebe esse poder de decisão pelas partes. As partes contratualmente decidem que esse terceiro, o árbitro, vai ter o poder de impor a solução do conflito. Interessante isso, né? A decisão do árbitro tem natureza jurídica de título executivo judicial, está no artigo 515, e não precisa de homologação judicial. Essa pergunta cai em tudo que é prova de analista. Fica ligado. Então, a decisão do árbitro é título executivo judicial, artigo 515, e não precisa de homologação judicial. Essa pergunta, aí pode ver, quando você estiver fazendo as questões, vai perceber que isso aí cai demais, 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 demais. Supremo já decidiu que a arbitragem é constitucional. Foi discutir se ela violava ou não o princípio da inafastabilidade. Supremo entendeu que não, que não viola, e que pode ser utilizado tranquilamente. Tem nenhum problema para isso. E aí chegamos ao mais importante. Jurisdição. Jurisdição, o conceito mais aceito de jurisdição, vou colocar aqui do lado, é que jurisdição é o poder, função e atividade. Poder, função e atividade. É um poder manifestado pelo Estado, que se apresenta para resolver o conflito, com a função de pacificar conflitos, exercendo uma atividade de aplicação da lei ao caso concreto. Aplicação da lei ao caso concreto. Então, esse é o conceito mais aceito hoje de jurisdição. Por isso, se afirma que a jurisdição tem uma função política, porque o Estado se manifesta, tem uma função social, de pacificar conflitos, e tem uma função jurídica, de aplicar a lei ao caso concreto. Então, o conceito é que jurisdição é um poder, função e atividade, significando que o Estado pacifica conflitos, aplicando a lei ao caso concreto, tendo como funções uma função política, que é a função do Estado, uma função social, de pacificar conflitos, e uma função jurídica, de aplicação da lei ao caso concreto. Dito isso, temos cinco características da jurisdição. A jurisdição, ela é uma atividade una, o que quer dizer que ela é indelegável, não pode ser delegada a outros poderes. É uma função substitutiva, porque a vontade do juiz manifestado numa sentença, em uma decisão, substitui a vontade das partes. O autor pede 10 mil de dano moral, o réu diz que não tem nada a pagar, e o juiz decide que tem que pagar 5 mil. Qual das três vontades prevalece? A do juiz. Então, a vontade do juiz substitui a vontade das partes. Também é submetida a uma característica da inércia. Então, a jurisdição não é prestada pela vontade do juiz, é a vontade da parte. Ela só começa a andar quando a parte dá início ao processo, isso é feito pela propositura da ação. Então, é uma atividade inerte, só se manifesta quando houver requerimento. Tem a natureza também de definitividade, uma vez decidido, não se altera mais o que foi decidido. Então, temos a preclusão pró-judicato, inclusive, entra aqui. Preclusão pró-judicato e a preclusão pró-judicato, pró-juiz. O juiz decidiu, ele não pode redecidir o que já decidiu. Inclusive, está no artigo 505 do CPC, essa questão aplicável durante o processo. O que ele decidiu durante o processo, não pode redecidir, salvo a lei mesmo autorizando, como é o caso de uma tutela provisória. Então, as tutelas provisórias, o juiz pode decidir e redecidir. Voltar atrás. Ele pode modificar, pode conceder, revogar e etc. As outras decisões, não. Uma vez decidido, ele não pode mais rever o que foi decidido. A jurisdição é uma atividade definitiva. Também temos a secundariedade, o que quer dizer que a jurisdição entra em ação em segundo lugar. Primeiramente, as partes tentam resolver o conflito. Não sendo possível, aí sim buscarão a jurisdição. Um ponto que cai muito em prova é a classificação da jurisdição. Isso aqui cai muito também, viu gente? Fica ligado aí. Essa questão aqui é boa. Boa de cair demais e boa de acertar também, porque é muito simples. É o seguinte. A jurisdição, ela pode ser classificada em contenciosa ou voluntária. Contenciosa é aquela que tem lead, tem conflito de interesses. A voluntária é aquela que não tem uma lead. Deixa eu ver se eu tenho um resumo aqui mais à frente. Não, não tem não. É melhor eu fazer o meu resumo aqui para vocês então, já que no slide não tem. Vamos lá. Então é o seguinte. Na contenciosa, o que é que temos de importante então? Os elementos importantes. 1. Tem lead. Tem conflito. Decorrente disso. Já que tem lead, 2. Teremos partes em polos opostos. Teremos o autor que deduz à pretensão e o réu que resiste à pretensão. 3. O réu então deverá ser citado para apresentar uma defesa. 4. A sentença do juiz é uma sentença de mérito que aplicará a lei ao caso concreto. 5. A sentença de mérito produzirá coisa julgada, a qual pode ser objeto de ação recesória. Então temos 5 pontos importantes. Esses 5 pontos, quando se trata da jurisdição voluntária, inverte. Então vamos lá para ela. Voluntária. Opa. Voluntária. Cadê ela aqui? Voluntária. A voluntária então é uma jurisdição que não tem lead, não tem conflito. Se não tem conflito, não teremos partes, autor e réu, teremos apenas interessados. Se temos interessados, não teremos citação do réu. Então ninguém é citado para apresentar uma defesa. Não teremos citação do réu. Como não tem conflito, não teremos uma sentença de mérito. Teremos apenas uma sentença meramente homologatória da vontade dos interessados. E por isso, o juiz pode decidir aplicando, fugindo do critério da legalidade estrita, decidindo por equidade. Na jurisdição voluntária, o juiz pode decidir por equidade. O que é isso? É ele decidir com base em outros critérios que não há lei. Um divórcio consensual, por exemplo, é uma jurisdição voluntária em que os interessados, marido e mulher, entram com uma ação de divórcio consensual, pedem o rompimento daquele vínculo. O juiz homologa e acontece na prática, é muito comum, da divisão de bens, não ser de acordo com a lei que manda dividir, por exemplo, regra geral, meio a meio. Então, por exemplo, a mulher vai levar 80% ou o cara vai levar 80% e o que sobrou, os 20%, é do outro cônjuge, por exemplo. Isso viola a lei, mas o juiz, por equidade, pode decidir dessa forma. Meu troço não foi muito alto no seu sistema não, né? Torsi aqui, me botei a mão. Mas enfim, vamos lá que não atrapalha tanto não. Beleza? Então, esse aqui é um ponto importante. Como na voluntária não tem decisão de mérito, ela não produz coisa julgada material. Ela produz o que se chama de coisa julgada transitória. Logo, não pode ser objeto de ação recesória. Seria o nosso quinto ponto. Ok? Sistemas aqui, isso aqui para a prova de vocês não cai. E aí, podemos entrar já em ação. Ação. O que é ação? Qual o conceito de ação? Ação é o quê? A ação é um direito. É um direito de que natureza? É um direito subjetivo. Por que subjetivo? Lembra aí do direito civil de novo. Existe o direito subjetivo e o direito potestativo. Qual a diferença? Que o direito subjetivo é aquele em que alguém tem o dever de realizar uma prestação. Se eu bato no seu carro, você tem o direito subjetivo a ser indenizado e eu tenho a obrigação de prestar o pagamento. Tem a prestação. Quando vem aqui para o direito processual, a lógica é a mesma. A ação é um direito subjetivo em que aquele que teve o direito violado pode ajuizar uma ação e o Estado é obrigado a prestação, no nosso caso aqui, de ação, a prestação jurisdicional. Por isso que é um direito subjetivo. Além disso, como ele é dirigido contra o Estado, é um direito subjetivo público em que eu vou para o juiz e peço a jurisdição. Peço que ele preste a jurisdição. Por isso que é um direito subjetivo público. De quê? De invocar a prestação jurisdicional. Direito subjetivo público de Invocar a prestação jurisdicional. Isso é o direito de ação. Ok? Na ação, temos as condições da ação. As condições da ação, elas são alegadas durante o processo como preliminares. Então, o réu, se quiser alegar alguma falta de condição da ação, ele vai alegar em sede de preliminar. Faltando condição da ação, o juiz extinguirá o processo sem mérito, sem resolução de mérito. Quais são as condições da ação? Seria o interesse, isso aqui é o primeiro, né? E a legitimidade. Então, condições da ação, quais são? Seria o interesse e a legitimidade. Só chegar aqui também, que a gente fala junto. Pronto. Então, condição da ação é o quê? É o interesse e a legitimidade. O que é o interesse? Interesse, ele abrange três palavras. é necessidade, adequação e utilidade. O que é interesse? Interesse é necessidade, adequação e utilidade. O que você pede na petição inicial, na ação, na sua ação que deduziu perante o juízo, o que se pediu tem que ser necessário. Exemplo que falta necessidade. O cheque vai vencer terça-feira da próxima semana. Antes de terça-feira da próxima semana, se eu entrar com uma ação, não tem necessidade. Porque se o cheque não venceu ainda, como que eu vou cobrar um cheque que não venceu ainda? Então, não tem necessidade. Eu posso até ter o direito, pode surgir depois, alguma coisa assim. Geralmente, é uma pergunta em prova também. Nesse caso, em que você cobra uma dívida antes do vencimento, falta interesse de agir. Ok. Agora, suponha que quando o juiz foi despachar, já houve o inadimplemento da obrigação. Então, eu entrei com a ação antes do inadimplemento, antes do vencimento, mas quando o juiz foi despachar, já foi depois do vencimento. Nesse caso, teremos ou não interesse de agir? O que você acha? Nesse caso, teremos sim interesse de agir. Porque o juiz vai considerar a situação do processo no momento em que ele decide. Ele considera não no momento da propositura da ação, onde propôs antes do vencimento. Ele considera quando agora ele vai decidir. Então, se agora houve o vencimento, o juiz considera. E isso pode acontecer tanto para ter o interesse quanto para faltar também, tá? Então, pode acontecer também de eu entrar com uma ação depois do vencimento e antes do juiz despachar a petição inicial, o réu me paga a dívida, cumprir a obrigação. Se ele cumprir a obrigação, a ação perde o objeto. Porque o que eu quero receber, eu já recebi. Perdeu o objeto. Então, quando se fala em perda do objeto, é o que? É a falta de necessidade. Consequentemente, é a falta do interesse de agir. Consequentemente, é a falta de uma das condições da ação. Que, como vimos, conduzirá o processo à extinção sem resolução de mérito. Tranquilo aí? Maravilha? Qualquer coisa você fala aí que eu vou me escutar aqui, viu? Vamos lá. Segundo ponto, adequação. Adequação é um juízo entre o pedido e a causa de pedir. A causa de pedir é você apresentar o que aconteceu. E o pedido é o que se pede. Então, vamos lá. Entre o que se pede e o que se deduz que aconteceu, tem adequação ou não? Vamos supor. Bati no carro de alguém, por exemplo. Isso alguém me processa e pede para eu pagar o aluguel dele perante a imobiliária. Tem adequação no pedido? Não. Porque quem bate no carro não tem obrigação de pagar aluguel. Esse aí é o pedido que ele formulou, então. Ele até pode perceber o valor e ele pagar o aluguel. Mas o que não pode é me obrigar a pagar o aluguel dele. Essa obrigação eu não tenho. Por isso que falta adequação. Se eu bati no carro de alguém, o pedido adequado é que eu pague o prejuízo. E não que vai pagar aluguel ou outra coisa qualquer. O outro ponto é a utilidade. A utilidade é muito utilizada no caso de pequeno valor. Então, se eu vou lhe cobrar 10 centavos, por exemplo, existem julgados de vários tribunais que extinguem o processo sem mérito pela falta de condição da ação, já que não existe interesse em cobrar uma dívida que é menor do que o valor das custas ou até o valor que eu vou ter de gasolina e etc. para poder cobrar aquilo ali. Então, nesse caso de valores também se discute muito a questão da utilidade. E nisso vem o precedente importante, está aqui, só ratificando o que eu te falei, o informativo 579 do STJ, mas é o que a gente está debatendo aqui. O outro ponto ainda do interesse são essas duas súmulas do STJ. Súmula, você sabe, né gente? Súmula para concurso é o que cai. Então, fica ligado aí que súmula sempre cai em concurso, tem que estar bem ligado nisso. Primeiro, aqui temos a súmula 452 do STJ, prevendo que uma ação de pequeno valor é faculdade da administração pública requerer ou não a extinção do processo. Isso é muito comum em cobrança de município e de estado. Imagina que o município vai cobrar um IPTU de 300 reais, um IPTU de 200 reais, ou o estado vai cobrar um IPVA de 150 reais, de 200 reais. É um pequeno valor considerando o valor gasto com o processo. O custo de um processo é mais alto que isso. Para pagar procurador, advogado do município, leve busca processo, etc. Processo que às vezes demora anos e anos. Então, no caso desse, é uma dívida de pequeno valor a princípio. Parece que não tem interesse, mas na prática o que acontece? Se o município ou estado não cobra, ninguém vai pagar. Então, por isso que ele acaba cobrando isso, mesmo sendo um valor que não compensa muitas vezes, ele continua cobrando, porque no montante do que cobra, vale a pena. Não vale a pena um a um, mas quando você junta todos os valores cobrados, aquilo ali muitas vezes compensa. Por isso que veio a súmula 452 da STJ, dizendo que o juiz não pode extinguir de ofício as dívidas, as execuções de pequeno valor cobradas pelo Estado. É vedada a atuação do juiz de ofício nesse caso. É o Estado que vai dispor do seu direito de cobrar ou não aquela dívida. Também temos a súmula 181 do STJ, prevendo que cabe uma ação declaratória mesmo havendo a violação do direito. Tem um artigo, inclusive, parecido no Código de Processo Civil no mesmo sentido. Então, mesmo que eu possa entrar com uma ação de pretensão condenatória, mesmo assim, eu posso entrar com uma ação meramente declaratória para declarar, por exemplo, que eu tenho direito a receber, por exemplo, o tributo que eu paguei ano passado de imposto de renda foi indevido. Eu quero declarar que foi indevido. Só. Eu não quero compensar, eu não quero receber de volta, nada. Só quero que declare que aquele imposto é indevido. Tem interesse de agir nisso? Sim. Mesmo podendo requerer a cobrança ou a devolução dos valores. Ok? Bora lá. Então, aqui e tal, isso aqui é tranquilo, besteira, pá, não pode passar. Outra, legitimidade. Legitimidade é importante. Olha só. O que é a legitimidade? Primeiro, temos uma classificação. A legitimidade, ela diz respeito ao sujeito. É o que muita doutrina fala, se quiser pegar um termo doutrinário, eles chamam de pertinência subjetiva. Então, o sujeito, ele é pertinente naquele processo. O sujeito não é impertinente, é um sujeito pertinente no processo. Vamos ver aqui a primeira classificação. Quanto ao polo, a legitimidade pode ser ativa ou passiva. Quando eu falo em autor, ele é o legitimado ativo. Quando eu falo em réu, ele é o legitimado passivo. Certo? As outras classificações continuaremos então em seguida. Vamos manter aqui nosso intervalo sem interrupção. Quando retomar, a gente volta então à continuidade da classificação. Muito obrigado e até já!